Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive, o meu nome é António, se és novo canal tu já sabes o que tens de fazer agora mesmo, carrega aí em baixo no botão de subscrever, deixe já o teu grande like neste vídeo, neste vídeo o objetivo são 5 mil likes, por isso esmaguem aí o botão de like e esmaguem também o botão de subscrever que é um botão gratuito que não vos custa nada, estamos em rumo aos 100 mil, por isso carrega já o botão de subscrever e os 5 mil likes, então hoje, vocês já sabem, o TT foi embora, faz uma semanita ou duas e no entanto, vocês estão muito à espera do meu novo carro e como já viram pelo título, este é o meu novo carro, trago aqui um carro no qual vai ser tipo algo que vocês não estão à espera, vai surpreender e é um carro que vai trazer muito, muito conteúdo para o canal, por isso, sem mais demoras, eu quero que vocês esmaguem aí o vosso apoio ao máximo e em 3, 2, 1 e este é o meu novo carro. Hoje todo eu só quero dar para mim, confortável na minha Lamborghini, só que das antigas não era bem assim, só dá mole que hoje eu estou rico e não vi. Em mim você pode apostar, nunca canso de trampar, eu estou sonhando, sei lá, já vivo um sonho se pá, 23 ao meu corre mantendo a conduta, desde menor eu vou na minha luta, não vão me ver. Bem, é um carro sem dúvida nenhuma de vocês estavam à espera, é um Golf 4, um PD 130, vocês sabem que eu sempre gostaria de ter um PD, então desta vez temos aqui um novo projeto aqui para o canal e também vai ser o meu carro para usar no meu dia a dia, um Golf 4 PD. Neste momento, maior parte de vocês deve estar aí a dizer, ei, que anda burro, trocaste um TT para um Golf 4, faz sentido nenhum. Pessoal, este carro é o meu carro para dia a dia, ok? O próximo carro ainda está por vir, eu ainda vou comprar o carro como eu queria comprar, porque a venda do TT não foi com o intuito de comprar um Golf 4, não foi essa o intuito, mas sim, eu sei que preciso de um carro para dia a dia, daí eu ter comprado um Golf 4 PD, vocês caras já estavam à espera que fosse lá aquele Falco em Igan Senna, mas calma, calma que ainda bem, calma que ainda bem, então, para vocês querem entender, uma parte de vocês já está a comentar antes de escrever esta parte que eu estou a falar, mas sim, este é o meu carro para dia a dia, é o meu novo carro, para dia a dia. No entanto, vamos falar aqui um bocado sobre o carro, para vocês um bocado de ideia. Então, estamos a falar de um PD 130, como eu tinha dito, 1.9 TDI, que para dia a dia é top e para fazermos algumas coisas também é top, não é pessoal? Um TDIzão do ASC, como vocês curtem, olha como está aí, pá! O carro está basicamente original, está basicamente, mas é isso pessoal, sobre as coisas do carro, fica para outro vídeo, porque na realidade não tem nada de especial, é um carro que comprei com o intuito de ser algo para uso diário, um carro para poder poupar, não andar aí só custe 3€, vocês sabem como é que é, que é complicado. Tem então umas 118, o carro conta com umas 118 que precisam ser pintadas, o carro em termos de chaparia não está ao seu melhor nível, não está de todo, tem muitos pormenores a serem feitos, eu quero fazer muita coisa no carro ainda, e isso vai ser obviamente conteúdo para o canal, quero pintar o carro, e depois mais tarde até por um wrap, mas ele precisa mesmo para ser pintado primeiro, porque a pintura por baixo, esta pintura original está muito, digamos, danificada, por isso quero pintá-lo, trocar jantes, trocar muita coisa no carro, interiores e tudo, mas como viram pessoal, é simplesmente um vídeo para mostrar este meu novo carro, e o carro neste momento, pá, tem uns pozinhos, mas uns pozinhos poucos, e eu estou a fazer muitas coisas nele, em termos de interiores, é um interior todo em pele, conta também com o teto de abrir, que é um extra muito porreiro neste carro, é um Golf, 3 portas, 5 lugares, o que é top, neste momento ele está com os lugares lá atrás, porque quando o carro desmontado, quando eu ia fazer umas lavagens, estou a fazer aqui um tratamento completo ao carro, no qual vocês vão ver isso também em futuros vídeos, é um carro que já tem coilovers também, já tem linha, e pessoal, até vou meter o carro para trabalhar para vocês verem. O carro aí que parece um lojo, o carro está a trabalhar muito bem, ainda vou fazer mesmo muita coisa nele, fazer muita alteração, e eu sei que muitos de vocês vão pensar, ai tal, fumareando, sei o que, sei o que mais, pessoal, é verdade, ele está a fazer um bocadinho de fumo, está a fazer um bocadinho, no entanto, são coisas que eu irei melhorar, eu tenho reprogramação, vou alterar a reprogramação, e muitas outras coisas, mas é um vídeo para mostrar o meu novo carro, e muitos de vocês ainda vão ter que ficar à espera, aliás, vocês ainda vão ter todos que ficar à espera, porque ainda vou revelar-me o outro próximo carro, que, para breve, está para breve, pelo menos espero que sim, por isso fiquem atentos a isso, que eu irei vos dizer quando é que vai sair esse vídeo, que eu anuncio antes no Instagram, para que não me seguem no Insta, sigam-me lá. E pessoal, basicamente, para que o meu Golfozinho, é apenas um vídeo curto, com uma cinemática, só para vocês verem e falar um bocado sobre o carro, vão ser muitos vídeos sobre o carro, muitos vídeos mesmo, por isso, claro, quero agradecer-vos, que vocês sabem, pelo vosso apoio, e quero que vocês comentem aí em baixo, Qual é que será o carro que vem aí? Qual é que será o carro, que eu sempre disse, que será o substituto do TT? Porque este carro não é um substituto do TT, mas sim, um carro adicional, para eu poder circular no dia a dia, porque o próximo carro, vocês já sabem, é a gasolina, por isso, agora, quero ver quem quer vir aí o carro nos comentários, por isso pessoal, basicamente hoje, venho aqui o meu Golfo 4, correio de feixe, carro impecável, vão ser muitos vídeos com o carro, depois, entretanto, vou gravar, agora está à noite, mas vou gravar uns vídeos fixos para andar com o carro, para vocês verem, para ver o andamento dele, vamos medir o carro, vamos fazer modificações, vamos ver o que o carro precisa de levar e tudo, o carro precisa de algumas coisinhas, vamos fazer tudo ao máximo para o carro impecável que manda a lei, e não pensem só que, e tal, mais um para mandar isso ou aquilo, pessoal, para quem teve um PD, para quem já teve um PD, vocês sabem como é que isto é fixe, e é um carro, pá, estes motores são incríveis, são incríveis, todos vocês sabem que eu sempre quis ter um, por isso pá, chegou a hora de eu ter um, e em breve, é muito conteúdo por isso, por isso, obrigado a todos vocês, e este é o meu novo carro, um Golfo 4 PD, ninguém esperava por este, é verdade, mas calma, que ainda vem o próximo, por hoje foi isto, smaguem o like, 5 mil likes neste vídeo, subscrevam aí ao máximo, e fiquem bem! Tchau!